Coração de Luto, Teixeirinha Filha e Teixeirinha Né. Vem a vento da escola, quando de longe avistei, o rancho em que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei, que o caso era de morte, da mãezinha que eu amei. Seguiu no carro de boi, aquele preto caixão, ao lado eu ia chorando, a triste separação. E ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação, taparam com terra fria, minha mãe no coração. Dali eu saí chorando, em mãos de estranhos levado, mas não levou nem dois meses, No mundo fui atirado, com a morte da minha mão. Fiquei desorientado, com nove anos apenas, por este mundo jogado. Passei fome, passei frio, por este mundo perdido, quando mamãe era viva, Pedi-se, filho querido, pra não roubar, não matar, não perir, não ser querido. Descanse em paz, minha mãe, que eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha é teu fundo, Recebas uma oração, destes netos, que é teu fruto, De dentro do peito traz, este sentimento oculto, Desde nove anos tenho, o meu coração de luto, Desde nove anos tenho. O meu coração de luto, Teixeirinha filha e Teixeirinha neto.